Bom dia, bom dia, bom dia Rapaz, vivendo costume Mas eu queria estar deitado agora, todo agasalhado daquele jeito Porque ô frio, meu amigo, ô frio Vale ressaltar que estou gravando tudo pra vocês Inclusive eu estou enviando já um vídeo pro editor Hoje tem mais vídeos, amanhã vai ter vídeos também Eu vim fazer muita coisa aqui, então eu vou gravar muito também Não vai sair desse banho não, mulher? Bom dia, bom dia, meus amores Quem pega bonito é ele, viu, hein? Rapaz A gente desceu correndo, gente, como sempre Toda vez que a gente viaja é isso Viu, irmão? Uhum Pão de queijo Eu amo esses pãozinhos de queijo, minas, aqueles pequenininhos Ai, que delícia Correr pra não perder o café da manhã do hotel O café até 10 horas A gente acordou 9h40 Que salada de fruta maravilhosa, viu, velho? Que salada Já viu que eu vou passar todos os dias aqui só na saladinha de fruta A gente tá no shopping aqui, velho No shopping Que meu amigo Você olha pro lado, você vê a Gucci Pro outro lado, você vê a Louis Vuitton Olha pra frente, você vê a Prada Você vai na vitrine e tenta ver o preço O preço não está disponível para você A vitrine identifica a classe social Quando identifica pobre que nem eu O preço some Rapaz Olha a Gucci ali, ó Que beleza, viu, velho? Que cheiroso esse shopping O corrimão do shopping é dourado, velho Rapaz, tô nervosa Gente, eu nasci pra isso Trabalhar, trabalhar muito Pra sair daqui cheio de sacola Rapaz Olha Espero que a riqueza que chegou em Júlia Chegue em mim Porque Júlia acabou de falar Que ela olha pra vitrine Vê os preços de 5 mil reais E não acha caro Ai, ai Tô vendo que esse dia dos namorados O meu presente vai ser gordo, viu, velho? Que sapato Eu gritei Rica Rica, irmã Que é essa? É, por favor Linda, né? Pode ser essa aqui também Um pouco maior É, um pouco maior O preço só é o trículo Sim, gente Eu nem falei pra vocês Onde a gente tava Onde a gente tá, né? A gente tá onde, Bem? Revele aí São Paulo Não era novidade pra muita gente, não Todo mundo já sabia, né? Porque, além de eu não conhecer São Paulo São Paulo nunca foi, assim, um ponto turístico Pra mim, São Paulo não tem atração turística, né? São Paulo é bom pra comprar, tá? Muita loja Muita coisa barata Muita coisa barata Aí a gente veio pra comprar coisas pra nós e para Henrico, né, irmão? Claro E pra dizer que eu vim Tô com uma olhada mesmo São Paulo já também, né? Ó, ó, viu? Vai dizer que entrou no shopping JK E eu já tô aqui, gente Luiz Vitão Prada Meu Deus Só a relógia do meu coração E, irmão, vai fazer o que hoje? Só a relógia é esse Caríssimas, cara Meu Deus vakia